Eu fui nascida e criada no sítio. Fui costureira, depois fui chefe de sessão. Aí eu resolvi começar a Cris Dins no dia 8 de setembro de 1982. Na época a gente era em 11 funcionários. Eu pensei sempre numa empresa para a minha família. Nós sempre trabalhamos com matéria-prima de primeira qualidade. Sempre. Nossos fornecedores, desde o começo, sempre foram fornecedores de marca de primeira linha, tanto no tecido quanto na matéria-prima. A nossa mão de obra, a gente sempre priorizou uma mão de obra perfeita. A gente se preocupa muito com a sustentabilidade da empresa. A gente trata até a fumaça da caldeira, para não poluir o ar. Aí tem o tratamento de água, para não jogar água poluída nos rios. Eu tenho muita gratidão. Muita gratidão. Primeiro, agradeço a Deus. Agradeço a Nossa Senhora Aparecida, que é a protetora da nossa fábrica. A minha família. E quero agradecer de todo o meu coração, com todo o meu carinho. Meus funcionários, meus representantes, meus clientes, meus fornecedores. Forte abraço a todos eles.